bom dia pessoal beleza ok caneta x1000 brincando um pouquinho hoje tem que tá meio nublado chovendo chuviscando frio aí eu vim dar uma brincadeira o alvo tá lá 12 metros que é o único tamanho que dá aqui que não tem mais espaço eu vou puxar o zoom pra vocês verem tentar acertar naquela vou colocar o celular aqui direitinho tenta acertar naquela tampinha ali ó deixa assim tentar aqui com a nitro x1000 bora lá nitro x1000 aqui espera que o celular não cai daqui na tampinha pessoal do rexson ali ó e aí e aí a outra eu tava tirando passar guia em mil e aí e aí a segunda a pagação é mostrar para vocês como ficou Ela aqui é bonitona Nitro X Errei a primeira, a segunda Olha a tampa aí Você é louco Olha lá Bem na tampinha Estava fazendo um agrupamento aqui Você é louco Começou a chover Olha a tampinha onde foi parar Nitro X é Nitro X Está muito precisa essa carabina Estou é louco Beleza pessoal É nóis Ela agrupou muito bem com esse chumbinho aqui Impressionante Um chumbinho barato Recomendo esse chumbinho para Nitro X1000 Muito bom mesmo O rifle Diabolou O chumbinho barato E se agrupou Muito bem com a carabina Porque quem escolhe o chumbo Não é a gente né É a carabina Então Ficou show de bola Beleza pessoal É nóis Quem gostou aí Se inscreve no canal Assina o sininho lá de notificações Beleza pessoal Tamo junto Valeu meus amigos Deus abençoe a todos Tchau Tchau